E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse lançamento recente da Grock, Runlet, como já dito, lançado pela Grock, Ludovsky, Mandala, do designer David Shirkopp. É um jogo de 1 a 4 jogadores e cada partida vai levar uns 90 minutos, talvez um pouquinho mais. Ele tá categorizado como jogo expert e as mecânicas são colocação de peças, construção de redes e rotas e pegar e entregar. Qual é a pegada do Runlet? Você precisa entender o que é um Runlet. Um Runlet é uma cidade que não tem igreja. Antigamente, as cidades que não tinham uma representação do cristianismo, da igreja, era chamada de Runlet. Então, o seu objetivo é construir uma igreja pra deixar de ser um Runlet e passar a ser uma cidade. Então, cada jogador vai ter os seus trabalhadores, os seus burrinhos pra montar a sua rede, de conexões e poder colaborar com a construção da igreja. Esse é o objetivo. Você vai colocar mais tiles pra produzir recursos e expandir o seu Network. Mas antes de mostrar o jogo pra vocês, eu quero falar o seguinte. Existem duas maneiras de você apoiar a nossa criação de conteúdo. Uma pelo PicPay e a outra pelo LivePix. Na descrição do vídeo tem o link pra essas duas maneiras aí de fortalecer a gente criando conteúdo. E lembrando que é assim que você começar a apoiar. Eu já te coloco no grupo do WhatsApp pra bater papo com a gente o dia inteiro. E você já participa dos sorteios mensais que eu faço aqui no canal, que são exclusivos pra quem é nosso apoiador. Então, cogite aí em fortalecer a criação do conteúdo da Aftermath. Vai na descrição do vídeo. Tem os links aí. Fortalece nós. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, essa loja online irada, onde você vai comprar o seu jogo com tranquilidade e a Márcia vai embrulhar com todo o caminho do mundo e despachar pra todo o Brasil. E a Gorila 3D, que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E agora tem adesivo pra tacar nos meeple e deixar aqueles meeple bonitão na hora de você tirar foto. Na descrição do vídeo tem o link pra eles, vale na moral pra quem namorar pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, dá aquele joinha da confiança a partir do bloco 2. Então, vamos lá, galera. Esse aqui é o setup inicial dos styles que já começam, né? A igreja, a prefeitura, aqui o lenhador, a pedreira, a fazenda e o mercado. Todos os jogadores vão colocar o meeplezinho seu aqui e do burrinho na igreja. Todos os jogadores começam aqui e a partir daqui você vai começar a espalhar pelo cenário, tá? Pra deles você tem que guardar, o seu meeple move o quanto você quiser. Você pode levar seu meeple pra qualquer lugar dos styles que você for encaixar. Porque vão entrar mais styles no jogo e o seu meeple move livremente. Porém, o seu burrinho, ele só pode mover pro adjacente. Guarda essa regra que isso é importante pro resto do jogo. E como é que funciona cada tile? É neles que você vai fazer as ativações. Então, por exemplo, se eu mover o meu meeple pra prefeitura, eu posso fazer as ações que a prefeitura me permite. O que eu posso fazer aqui? Comprar um tile, aquele 1x ali em cima, é a ação de comprar um tile disponível pra ficar comigo. Eu não vou nem colocar. Eu vou chegar, vou baixar o meu carinha pra dizer que ele fez a ação e vou pegar um tile aqui. Como funciona? Se eu quiser pegar o primeiro, eu pago zero. Se eu quiser pegar o segundo, eu pigo uma moedinha no primeiro e pego o segundo. Depois todo mundo vai andar pro ladinho aqui. E o novo tile, eu pego no saco aqui, ó. O novo tile, o tile entra aqui no final. Se eu quiser pegar o segundo aqui, ó. O próximo jogador vai pingar aqui um dinheirinho. Calma aí, deixa eu pegar a moedinha correta. Bota aqui, pega a outra. Pinga aqui e pega esse tile. Então, todos os jogadores que forem fazer isso, tem que pingar a moedinha. As outras ações que eu posso fazer no tile da prefeitura, que tem até o símbolo do infinito, ou seja, eu posso fazer quantas vezes eu quiser, é comprar mais trabalhadores, né? Pagar pra ter mais trabalhadores meus. Lembrando que eu tenho três aqui na reserva. Então ele me dá aqui, ó, o primeiro que eu comprar custa cinco, o segundo custa sete, o terceiro custa nove. Então eu posso pagar cinco dinheiros que eu vou ter, pegar um trabalhador novo e colocar aqui na igreja, tá? Todo mundo que você comprar vai entrar na igreja. E a outra ação é pagar três pra comprar um burrinho. Eu pago três dinheiros, o burrinho entra no meio também aqui na igreja. Então, como é que funciona o seu turno? Chegou na sua vez, você vai definir primeiro pra onde vai os seus burrinhos. Então eu posso pegar um burrinho, mover pra uma casa adjacente ficar ali. Depois eu posso pegar meus trabalhadores e mover e executar os tiles que eles forem parar. Então, por exemplo, eu posso vir pra cá, repetir as ações que eu acabei de explicar pra vocês, de comprar e tal, baixo aqui pra dizer que esse trabalhador eu já usei, e tem os outros lugares pra você poder fazer também nesse setup inicial. Como é que funciona o lenhador? O lenhador diz aqui quantos materiais de madeira você tem. Quando você bota o seu trabalhador aqui, se você ativar a ação daqui, é pra você repor os espaços que estão sobrando. Aqui no caso tem só um espaço sobrando. Então eu pego uma madeira, coloco aqui. Toda vez que eu fizer isso, eu ganho dois dinheirinhos. Vou pegar duas moedinhas e vou guardar pra mim, pra ficar aqui comigo. Beleza? A mesma coisa na pedreira. Eu posso repor, ganhar dois dinheiros, e aqui na fazenda o mesmo esquema. Porém tem o seguinte, que tem que ficar ligado. Vamos supor que um outro jogador usou os recursos daqui. Você chegou, tá zerado, não tem recurso nenhum. Ah, beleza. Eu vou colocar três recursos aqui de trigo. Coloquei três aqui, ó. Preenchi. Não importa quantos você colocar. Você só vai ganhar dois dinheiros. Então você pode escolher, colocar um só e ganhar dois. Ou colocar três, completar e ganhar dois dinheiros também. O outro time inicial é o mercado. O jogador veio pra cá. Quando eu faço a ação daqui, eu tenho que cumprir os objetivos aqui de baixo. Pra poder pegar essas mercadorias aqui e ganhar os pontos de vitória. Guarda uma coisa nesse jogo. O que tá em vermelho é custo. E o que tá em verde é o que você ganha quando executa aquilo. Então, por exemplo, ó, aqui pede pra mim duas pedras e um trigo. Como é que funciona isso? Eu preciso estar conectado à pedreira e à fazenda pra poder pegar. E como é que vale a conexão? Os burrinhos que fazem as conexões. Fabrício, o burro tem que estar no lugar que eu vou pegar? Não. O burro tem que estar adjacente ao local que vai te fornecer o material. Então, o burro que tá aqui na igreja, ele tá adjacente à pedreira e está adjacente ao lenhador, que dá madeira. Então, o meu carinha que tá aqui, ele consegue pegar a pedreira e consegue pegar a madeira do lenhador, tá? Esse outro burro tá na fazenda, mas é indiferente também. Porque se não tivesse esse burro aqui, o meu burrinho da igreja está adjacente à fazenda. Então, ele consegue levar pro cara do mercado. Por quê? Porque o mercado está adjacente à igreja. Se você tá adjacente ao burrinho, a mercadoria, né, o produto chega até o seu jogador. Tem que ficar ligado nisso? Que eu acho que essa é a regra que mais deixa tenso o pessoal quando joga, tá? Que é o mais difícil de você entender quando você vai ler o manual. Então, bota isso na cabeça, ó. O burrinho tem que estar adjacente ao lugar que ele vai pegar e ao local que ele vai entregar. Só isso. Tu não precisa ter um burrinho em cada lugar, beleza? Então, ó, o meu ripãozinho ali baixou, eu consigo pegar duas pedras. Então, eu tiro duas pedras daqui e consigo pegar um trigo daqui de cima. Eu completo essa mercadoria, vou ganhar um ponto de vitória, que é a estrelinha, e um dinheiro. O ponto de vitória eu ando aqui em cima, o dinheiro eu pego pra mim e fico aqui. Outra coisa que você tem que entender, os recursos não vão vir pra você. Você vai usar o recurso na hora que você for trabalhar, tá? A única coisa que você fica são os dinheiros, o tile que você pegou, os objetivos, os landmarks aqui, né? Que você conseguir cumprir, que você pega pra você durante o jogo. Os recursos sempre ficam na mesa, nos tiles ali, pra você poder usar. Completou aqui? Pega aqui uma fichinha e bota um espaço novo. Essa fichinha fica com você aqui, porque no final do jogo você pode ganhar pontos, dependendo dos tiles que você pegar, por causa das mercadorias que você pegou. Aí acabou o turno, todo mundo jogou, eu subo meus trabalhadores de novo. Agora, eu, Fabrício, eu quero colocar essa lagoa, que é esse tile que eu peguei. Essa lagoa diz pra mim aqui, ó, pra construir eu preciso de duas madeiras e ela me dá dois pontos de vitória. Como é que funciona o tile placement desse jogo, tá? Se você for reparar, as marcações dos tiles tem uns branquinhos aqui. Nesse hexágono é muito fácil, que são os vértices. Mas nos outros aqui, ó, você vai observar, por exemplo, no leador tem uma marcaçãozinha aqui do lado. Eu poderia chegar e colocar a lagoa dessa maneira, respeitando esses encaixes aqui. Mas como é que funciona a regra? Lembrando, mexeu o burrinho, primeira coisa do turno. Só pode mover adjacente. Já os seus trabalhadores podem ir pra qualquer lugar que você queira. Então, eu vou pegar esse trabalhador e vou colocar ele aqui no leador. Eu só posso colocar o tile adjacente ao espaço onde tá o trabalhador que vai executar a construção do tile. Então, por exemplo, o trabalhador tá aqui, beleza? Quero colocar esse tile aqui adjacente. O custo dele é de duas madeiras. Ele já tá na madeira, já consegue pegar. Mas vamos pegar um outro exemplo. Vamos supor que eu vou por esse tile aqui, ó. Nesse cantinho aqui. Nesse cantinho. Meu trabalhador tá aqui, nesse espaço. Eu quero colocar aqui. Eu preciso de duas madeiras. Esse burrinho tá adjacente aonde eu tô. Então, ele consegue pegar essa madeira aqui. Eu gasto as duas madeiras e construo esse tile aqui. Ganho dois pontos de vitória, ando dois pontos ali. E a partir de agora, tá aqui a lagoa. Mas, Fabrício, não tem caminho pra esse tile. Se você for reparar, ó. Existe caminho entre os outros tiles que estão disponíveis aqui. Mas nesse eu não tenho. Bem, quais são as condições de colocar o tile? Além dessa de você ver as marquinhas brancas, você tem que botar os biomas juntos. O que são os biomas? Aqui tem uma junção de floresta com floresta. Beleza? Eu não poderia colocar esse tile aqui, por exemplo. Porque tem pedra com floresta. Não conseguiria pôr. Aqui também não conseguiria pôr, ó. Porque aqui teria pedra com floresta. Não tem como fazer uma junção aqui. Beleza? Ele só pode entrar se for o mesmo bioma. Que é floresta com floresta. Tá? Um outro exemplo aqui, ó. No santuário, eu tenho bordas com pedra e bordas com madeira. Então, o santuário, ele pode encaixar aqui. Pedra com pedra. Ou eu posso usar um outro lado dele pra encaixar madeira com madeira. Por que disso? Porque quando o tile é juntado e não tem um caminho, você pode usar as pontezinhas aqui que vão fazer os caminhos e trilhas pra você entre eles. Já vou explicar. Então, ó. Construir a lagoa. Essa lagoa, ela tem uma bandeirinha. Essa bandeirinha é uma forma de pontuação no final do jogo. Ele diz ali, ó. Três pontos se conectado por uma trilha. Se eu colocar uma trilha ali, eu vou ganhar três pontos de vitória no final. Como fui eu, né? O amarelinho, que criou essa lagoa, eu pego minha bandeirinha e coloco aqui. Isso aqui foi descoberto por mim. Então, os outros jogadores vão acontecer isso também. Por exemplo, no santuário, tem ali a bandeirola. Se o outro jogador pegar o santuário e colocar na mesa, vai pegar a bandeirola dele e vai botar ali. Porque isso aqui vai ser pontuação de final de jogo. Aí, ó. Deitei o meu carinha, porque a ação dele foi colocar o taio. Esse meu outro trabalhador vai querer colocar uma ponte. Que é pra pegar esse bipolzinho aqui e fazer uma ligação ali. Lembrando, essa ligação só existe, só pode ser feita, porque tem os biomas iguais. E como é que custa esses biomas? Aqui em cima, te dá a dica, ó. Pra você construir entre duas montanhas, você paga duas madeiras. Pra construir entre duas florestas, você faz duas pedras. Bem, se eu baixar ele aqui pra construir uma ligação, eu preciso de duas pedras. Eu não tenho pedra disponível. As pedras acabaram. Então, eu vou ter que pegar esse meu trabalhador, jogar ele pra cá. Lembrando que ele pode mover quantos espaços quiser. Baixar, colocar aqui três pedras. Pra eu tentar usar no próximo turno. Lembrando que os outros jogadores que tiverem burrinhos conectados, podem usar os recursos também. Ninguém é dono de recurso nenhum. Todo mundo aqui pode usar os recursos. Vocês vão entender isso um pouco melhor quando eu começar a falar sobre os produtos de qualidade daqui a pouquinho. Aí passou o turno, levantou, levantou. Esse cara aqui vai construir o caminho, ó. Vou baixar ele. Vou pegar duas pedras. Olha aqui o burrinho conectado. Adjacente a esse. Gasto as duas pedras. E faço um caminho entre esse tile e esse tile aqui. É como se fosse esse caminho ligando aqui agora. As pessoas podem vir daqui pra esse tile sem problema nenhum. Agora eu coloquei dois tiles novos aqui, ó. A cantaria e a serraria. Os primeiros jogadores que construir a serraria e a cantaria vão pegar aqui, ó. Esses aqui que desmontaram primeiro. Por exemplo, a cantaria você vai pegar o símbolozinho de pedreiro. Beleza? E quem fizer aqui a serraria vai pegar o símbolo. Deixa eu só ver ali. Da tábua. Que é o de carpinteiro. O que significa isso? Os primeiros que pegarem, né. Que construírem esses tiles aqui. É como se fossem especialistas na produção de tábua e de pedra refinada. Então você tem aqui, ó. Os recursos pra você poder pegar. Então esse recurso aqui de madeira que é feito aqui. Se você pegar esse símbolozinho. Você constrói o branco. Que é de alta qualidade. E o do pedreiro. Você constrói o branco também. Eu já vou explicar essa diferença. Vamos primeiro explicar como é que produz. Pra produzir. Mesmo esquema. O meeple tem que tá lá no tile. Você tem que baixar ele pra poder usar. Só que aqui a gente tem que ter conexão, né, meu querido. Pro material chegar aqui, ó. Eu preciso de uma pedra pra fazer uma pedra refinada que tem ali. Mas pra chegar ali, tem que ter os burrinhos. O burrinho tá aqui. O burrinho pega a pedra aqui. Só que o burrinho não tá adjacente na entrega. Então eu não posso fazer essa ação. Só se eu tivesse um burrinho aqui, por exemplo. Porque o burrinho tá adjacente aqui. Ele pega essa pedra. Passa a pedra pra esse burrinho. E chega aqui a pedra. Feito isso, gastei a pedra. E por eu ser o pedreiro, eu boto aqui, ó. Um marcador de recurso de alta qualidade. Quando eu boto esse recurso, eu não ganho nada. Mas se alguém usar, eu vou ganhar essa opção aqui do lado, ó. Essa pontuação aqui do lado. Por ser de qualidade, se qualquer outro jogador usar o meu recurso, eu ganho dois pontos de vitória e duas moedas. Se ele for de qualidade normal, que por quê? O outro jogador pode vir aqui. E se ele não tiver o pedreiro, ele pode fazer a pedrinha na moral. Só que ele faz a de qualidade normal. E aí ele ganha só um ponto de vitória e só um dinheiro se alguém pegar pra usar. Por que disso? Vão ter outras construções que vão precisar desse recurso. Você vai ter que estar conectado. Só pra você ter um exemplo, ó. Pra poder construir a igreja, que é o nosso objetivo principal, eu preciso ter três madeiras ou três trigozinhos ali. Saco de trigo. Que é essa opção aqui, ó. Então eu tenho que estar conectado tudo aqui pra poder cumprir a opção da igreja, né? A gente tem que construir as cinco fases da igreja. Quando a igreja estiver pronta, o jogo acaba, né? O jogo termina. Beleza? Então vão entrar mais peças dessas, né? Quando você faz a cantaria, você pega novos tiles, coloca dentro do saco, vai sair pra vir preencher aqui em cima e você ir produzindo mais materiais de qualidade pra poder construir depois. O que você tem que ficar ligado é que tem que ter os burrinhos pra fazer as conexões. O mesmo exemplo é que na serraria. Se eu vier com o meu trabalhador aqui e quiser fazer, eu tenho que ter conexão até a madeira. A madeira tá aqui, o burrinho tá aqui. Aqui não tem conexão. A fazenda, que conecta com a serraria, não tem burrinho. Então eu não posso fazer. Só se o meu burrinho estivesse aqui. Ele faria a conexão, eu deitarei meu cara, pegaria aqui a madeirinha e colocaria a madeirinha aqui. Lembrando que o que tá ali do lado, mais uma vez, não é quando você põe o material. É quando alguém usa o material. E você pode usar o seu próprio material, tá? Você pode chegar, usar o seu material e ganhar uns pontos de vitória. Quando o seu MIPO vem aqui pro meio e você cumpre algum desses pedidos aqui, ó. 10 dinheiros, um de cada recurso trabalhado de qualidade, né? 3 recursos de qualidade, podendo ser entre o remédio e a pedra, né? A barrinha de pedra. Aqui pode ser 3 entre madeira e o saco de trigo. E aqui 10 recursos básicos. Você bota a sua fichinha aqui. São essas fichinhas aqui, ó. Você pega essa fichinha, bota aqui quando você cumpre. E pega um pedaço da igreja e vai construindo aqui a igrejinha de boa. Quando essa igreja estiver construída, o jogo acaba e você vai fazer a pontuação final. Aí a pontuação final inclui os prêmios aqui, né? Quem conseguir cumprir esses prêmios e ganha esses pontos de vitória. Você vai marcar aqui em cima, né? A pontuação dos pontos de referência. Que são o quê? Aqui as nossas bandeirolas, né? Você vai pegar suas bandeiras, vai poder chegar e ver as pontuações delas e colocar aqui em cima. Depois a pontuação de pontes e trilhas. Lembrando que você pode ter aqui um marcador que vai dar mais pontos de vitória para cada ponte e trilha que você tiver. E depois a estrada mais longa, que é a maior conexão de estradas que você criou com as suas trilhas. E no final o ouro, né? Você vai ganhar um ponto de vitória para cada 3 ouros que você tiver. Quem tiver mais pontuação, vence a partida. Qual a minha dica para quem vai jogar Runlet pela primeira vez? Quando você vê jogos de alocação de trabalhadores, na verdade, o jogo não tem alocação de trabalhadores. Mas você tem trabalhadores que você precisa espalhar para você poder ativar as ações, tá? Quando você tem um jogo desse, a maioria dos jogos você tem algo para pagar de manutenção desses trabalhadores. Pagar salário, pagar alimentação. E se você não pagar, você vai ser punido e tal. Então, no Runlet não tem isso. Você pagou o trabalhador, contratou ele, ele está trabalhando para você até o final do jogo sem nenhum custo adicional. Então, eu penso que você vai ter um desempenho bacana no início se você conseguir juntar o dinheiro para já colocar mais trabalhador na mesa. E outra coisa, quando começar a entrar novos tiles, você vai precisar expandir a sua rede. Então, o ideal é botar trabalhador para usar aquela mesa que está mais compacta no início, que um burrinho. Você consegue atender todo mundo, consegue distribuir os recursos, para quando começar a expandir com novos tiles, você ter de din para colocar mais burrinho na mesa. Porque são eles que vão aumentar o seu network, a sua rede de transporte de recursos para poder fazer as ações no tiles. Então, eu correria primeiro para colocar trabalhador ali para facilitar a sua vida. E agora, o que eu achei do jogo? Para começar, a minha nota é 8.2. Gostei muito do Runlet, mas é engraçado, porque eu gostei dele quando eu entendi que ele não era um tile placement. Ele não era uma colocação de peças. Vou explicar isso. Quando eu olhei o jogo, quando eu vi o jogo, fiquei sabendo da existência dele, no primeiro momento eu pensei, pô, é mais um jogo que vai ter um mercado de tiles, onde eu pago para comprar um tile, para colocar tile. Eu pensei que ia ser meio um subúrbio. Quem já jogou subúrbio sabe como é que funciona. Eu pensei que ia ser muito nessa pegada, de você ficar ali, fazendo essa expansão. Quando eu fui jogar, eu entendi que não era um tile placement. Então, a minha forma de olhar o jogo mudou. Ele tem essa mecânica, mas o forte dele é você estabelecer as conexões com os burrinhos para conseguir transportar os recursos e poder fazer as ações com os seus trabalhadores. Então, eu comecei a gostar mais dele. Eu estava naquele pensamento de ser mais um tile placement e ele passou a ser um jogo onde o tile placement existe, mas o foco principal é você montar a sua rede de burrinhos para transportar. Então, isso ganhou meu coração. Eu comecei a curtir o jogo. No início, ele é um pouco complicado de entender porque tem essa regra de que o burrinho transporta o que está adjacente. O normal seria o burrinho que tem que estar no tile para poder pegar o recurso e levar para outro lugar. Mas a regra diz, basta o burrinho estar adjacente, que o recurso pula dali para o burrinho e o burrinho transporta para os outros lugares. Ele joga no que estiver adjacente ele também. Então, no início, fica meio complicado entender essa regra. Até o manual. Muita gente deu o manual, não conseguiu entender isso de primeira, mas a gente fez ali um brainstormzinho, conseguiu entender, conseguiu fazer o jogo funcionar. Então, o jogo me ganhou nisso. Eu não vi mais ele sendo mais um tile placement de mercado, de pegar tile no mercado e sair colocando. Ele é algo mais do que isso. Então, me ganhou. Agora, quais seriam os pontos negativos do jogo? Óbvio que ele tem um ponto negativo também. Eu acho que ele demora mais do que ele deveria, porque ele se propõe. Às vezes, durante o jogo, você fica repetindo muitas vezes as mesmas ações, só para poder ficar farmando dinheiro ou farmando recurso para poder expandir. Então, isso pode ser um pouco chato. Vai ter um momento ali no early game, no mid game, no início do jogo, no meio do jogo, que ele vai ficar um pouco repetitivo até começar a embalar. E muita gente pode não gostar disso. E tem esse esquema também de você levantar a bola para o outro. Porque você pode fazer aquela ação de colocar recursos. E quando você faz isso, se você não tiver mais trabalhador para gastar aquele recurso que você colocou, você pode estar pondo o recurso, ganhando dinheirinho, mas ajudando um amigo lá, um outro jogador, a pegar aquele recurso que você colocou. Então, tem muita gente que não curte jogo, que tem isso que a gente chama de levantar a bola para o outro cortar. Então, esse jogo você vai ter que ter esse apê, que você vai ter ali, vai ter que parar para poder analisar o que está acontecendo, para não dar esses moles, para não deixar muito folgado para os outros jogadores. Mas, para mim, o maior problema do jogo é o designer gráfico. Chega um momento no jogo que fica muito poluído. Os tiles são grandes, a arte do tile é maneira, o formato dos tiles diferentões faz o jogo ser super especial. Mas, e quando eu fiz o unboxing, eu achei assim, pô, o tile é grande, vai conseguir segurar. Tem momentos no jogo que fica muita informação no tile, você não consegue enxergar. Ainda mais que eu estava jogando, uma das partidas que eu joguei, eu estava jogando com a cor verde. E a cor verde no tile praticamente some. Então, muitos adversários meus não conseguiam fazer a leitura de que tinha cara meu ali, de que tinha caminho meu já pronto. Tinha gente criando caminho, trilha, em lugar que eu já tinha criado, porque não conseguiu ver que estava a minha pecinha ali. Então, eu acho que o designer gráfico do jogo meio que pecou, ficou um pouco confuso. Talvez uma outra paleta de cor para as peças, deixa os tiles com uma paleta de cor, pega uma outra paleta de cor e usa as peças. Mas, enfim, é um problema que é passageiro, que você se acostuma com o tempo, daqui a pouco você está olhando e está vendo. Mas que pode estranhar quem tiver uma primeira experiência. Eu joguei três partidas do Hunt desde que ele chegou aqui. Gostei bastante. E em todas as mesas que eu joguei, ficou muito esse comentário da poluição gráfica, de ficar complicado de entender. Algumas pessoas reclamaram também sobre o tempo. As partidas chegaram a levar duas horas, duas horas e vinte. Mas, enfim, isso vai depender muito da mesa também. Se a galera ruxar muito rápido, fazer os objetivos ali, você constrói a igreja rápido, né? Porque o jogo termina só quando você constrói a igreja. Então isso pode levar um pouquinho mais de tempo. Mas eu gostei muito. Tem aquele fator de eu ser muito fã de um jogo que foi city build, de construir cidades, de botar tile. O lado arquiteto pira quando vem isso. Mas eu senti esses pontos negativos no jogo. O que não invalida nada os positivos, que faz dele um jogo bem maneiro, bem gostoso de jogar. Setup rápido. Pô, produção da caixa, quem viu o unboxing que eu fiz ao vivo, vem com um insert que a gente monta, bota os tilezinhos separados. Então faz sempre que tá muito a hora de se fazer o setup e poder jogar. Por ele demorar, talvez ele não seja um jogo que vai se encaixar toda hora na mesa. Mas sempre que a gente quiser jogar um jogozinho de tile place muito suave, mais com network, construção de cidade, o Ranget vai via mesa. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que na descrição do vídeo tem um link pra você poder comprar esse jogo ou pela Távola Games ou pelo Amazon. Você também fortalece o Afternet na nossa criação de conteúdo comprando pelos nossos links. Então na descrição do vídeo tem um link. Vai lá, dá essa fortalecida caso você queira o jogo. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha, compartilha pra ajudar na divulgação. Beijão, forte abraço, tamo junto. Até mais.